No Instituto Federal Fluminense, portões fechados com professores e turmas distantes. Com os corredores desertos, o retorno das aulas presenciais continua sem data definida. Aluno de telecomunicações, o Otávio Benck tenta se manter atualizado com cursos de curta duração e workshops. Eu creio que esse ano a gente ainda não volta a ter aulas, né? Então esse ano o retivo está basicamente perdido para a gente, para nós alunos, né? Mas eu creio que nesse pós-pandemia a gente vai pegar com força lá nos estudos e vai conseguir compensar o tempo perdido, se Deus quiser. Na Universidade Federal Fluminense, por enquanto, também não houve um protocolo definido. Para a educação à distância permanecer como opção de ensino, basta apenas que o MEC seja comunicado oficialmente. As atividades virtuais são uma das formas consideradas mais viáveis para reduzir os efeitos que prejudicam a educação. Um grupo técnico foi implantado para aquisição de equipamentos. No caso específico da UF Campus, nós temos 3.600 alunos, sendo que cerca de 1.800 alunos são cotistas. Muitos desses alunos não têm acesso à internet ou não têm equipamentos digitais. E realmente nós temos que buscar alternativas e toda a comunidade acadêmica está realmente voltada para essa finalidade buscar meios para garantir que estes alunos, tantos que têm acesso à tecnologia da informação, computadores, smartphones, tablets, mas também aqueles que não têm acesso à internet, possam concluir os seus cursos. A medida do Ministério da Educação ainda atende a Universidade Estadual do Norte Fluminense. São cerca de 5 mil estudantes em quase 40 cursos. As aulas também foram suspensas logo no início da pandemia do coronavírus. As atividades virtuais estão autorizadas, até o fim deste ano letivo de 2020. No campus, um dos maiores do interior do estado, ruas e prédios permanecem desertos. São atividades de graduação e pós-graduação suspensas devido ao isolamento social. A expectativa é que o formato de ocupação digital tenha as normas definidas nas próximas semanas. A universidade está em um debate, hoje estamos discutindo, é um processo novo e a gente tem que discutir esse projeto coletivo para ver exatamente o que vai ser oferecido. Não tem que ser obrigatoriamente só atividades de ensino, podem ser atividades de extensão, podem ser atividades de pesquisa, está certo? Mas a gente não quer aumentar ainda mais o impacto psicológico em cima dos estudantes. O Censo de Educação Superior aponta quase 1.200 faculdades e universidades na região sudeste. Práticas laboratoriais e estágios podem ser feitos à distância, exceto nos cursos de saúde. Na manutenção do processo constante de aprendizado, desafia de todos. O ensino à distância é a modalidade de ensino que tem a maior evasão no sistema de ensino. Porque as pessoas acreditam que é como se estivesse presencialmente. É uma outra lógica. Essa cultura que nós ainda estamos nos adaptando a ela. Uma cultura onde eu preciso estar com professores capacitados e preparados. Estudantes que também precisam se preparar para modalidades desta natureza. Apesar do estudante ter uma intimidade com a tecnologia, o estudo coletivo é diferente.